Diga, velho percata Que diabo é que tu quer filho? Rapaz, eu ia até chamar tu para um x1 Mas eu estou vendo que tu está montado em uma ferramenta meio pesada É nada porra, isso aqui é o remédio de caba desaforado Aí assim, eu estava analisando, mas eu disse chegar lá e vou pegar percata Mas eu pensei que seria montado em um bichinho menor Não, não é grande não, grande é o coração desse Quando eu cheguei, que eu vi esse mundo daqui, eu digo vou deixar para outra Os cabos estão com medo agora da ferramenta não Vou deixar para isso aqui dar uma cacetada logo em... Em quem que você disse? Quer dar uma marretada? Que bacana é dar uma cacetada logo em safadão Aí quando for pegar os meninos lá da Bahia Aí depois não é conversa Mas eu só pego um x1 conselho se você não for montado nisso Que é para sair uma coisa nível a nível Vou montado no irmão dele Porque assim, eu pego esse x1 conselho toda hora Agora também vou ser montado nele não Porque aí eu fico desengualdo Mas, após arruma um conselho? Não tem É, após você nunca fiz uma coisa não Não tem Aí depois bora fazer o seguinte Desça dele, deixa eu montar E caça em outro nível desse? Não, eu já estou montado na minha cela É, então... Após então... Após então já vi que nós dois não sai x1 junto Não sai Depois nós saímos contando mentira É, agora aí a coisa que você me ofende Então a coisa que eu não gosto é de mentira É... Então pronto, vou cuidar e procurar outra É... 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 É...